Olá, eu sou o Marco Aurélio, este é o Skit na cabeça, episódio 524. Nós já gravamos vários episódios neste local, a famosa saboneteira, também chamada de Banks. Ela tem um formato de estádio de futebol, seria um círculo esticado, vamos dizer assim, mas não seria um oval. Então, você tem ali dois semicírculos e uma região em formato retangular ao centro. Neste lado retangular, você tem as rampas, uma de cada lado, e elas são paralelas. Enquanto que nas duas semicircunferências, você tem as duas metades ali em 180 graus, formando uma dupla curva. Dupla curva por quê? Porque a rampa é curva tanto no sentido da subida, como no sentido transversal à subida. Realmente, é uma geometria difícil de explicar, não é mesmo? A minha explicação aqui está bastante confusa, não é mesmo? Mas, vendo as imagens, você entendeu o que eu estou tentando dizer aqui. Mas, agora que eu estou fazendo um outro tipo de incursão, eu estou pegando a parte retangular deste Banks. E isso é muito mais difícil. A grande dificuldade está na saída da rampa. Veja que, se eu entro, subo de base e desço de fake, isso não é difícil. É algo que eu já venho fazendo há bastante tempo. Se eu pego as regiões das pontas do Banks, das duas semicircunferências, e entro de base, também não é difícil, tanto de front quanto de back, não é difícil. Agora, se eu entro de front ou de back na parte retangular, e eu faço essa curva na parte retangular, fica bem mais difícil na saída. Porque, na hora de sair, o skate vai me jogar para frente, para a região plana. Explicar assim é muito difícil. A melhor coisa é você praticar, e você vai saber como que é essa dificuldade. Então, vale a pena praticar isso. As imagens não mostram, mas é muito mais difícil do que as duas atividades que eu já fazia antes. Seja a entrada pelas regiões de circunferência, seja pelo fake car, em linha reta. Isso que eu estou fazendo agora é bem mais difícil. Mas aqui eu fiz de backside. Próximo passo, próximo desafio, é fazer isso de front side. Vai ser bem mais difícil. Ou então de switch. Até mais.